E aí galera Vou postar pra vocês aqui um HUD Que eu havia editado para o meu amigo GameXXSkills100 Esse é o nome do canal dele Onde ele conseguiu Concluir aquele meu desafio Resub de V1 Mas mesmo em concluindo Eu resolvi manter ainda O desafio Pra ter um segundo ganhador Vocês podem estar continuando Tentando que eu farei um outro HUD Também vou dar uma segunda oportunidade E esse HUD aqui Eu editei pra ele do jeito que ele pediu Como ele falou que gosta de jogar Samp Ele tem um clã Lá de CVS Comando vermelho Samp Então eu editei esse HUD pra ele Com base nisso que ele pediu Como vocês podem ver aí O HUD tá bacana Tem um AK-47 Um AM-4 Algumas cápsulas de bala Um nomezinho No mapa aqui ó Vai ter um novos ícones Que eu editei Aqui ó Um objeto do jogador Que agora é uma mira Eu editei Né Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui os ícones da Armas Tá bacana ó Pra quem quiser colocar Quem gosta né Quem for do clã também Pode estar baixando Como eu achei que ficou muito bom Eu vou estar compartilhando com todo mundo aqui Aqui ó As flores As flores Quando vocês trocarem né De arma ó O ícone ali ó Espada Ah Colt-45 Ah Shot Gaspar né Ou Shotgun Mp5 M4 Contigão Que é aquele rifle Minigun Granada ó Tudo bacaninha ó E as flores ó Tá tudo padrão Esse novo ícone aqui ó E o marcador novo aí ó Que é uma mira né E também está muito bom Então quem quiser eu vou deixar o link aí na descrição Vai tá lá no meu blog Uau Até a mira do Do Rudi é nova Essa mira aqui Eu editei ela Pra ficar até mais fácil de centralizar Tá muito louca essa mira E a mira também do Hatsack aqui Que eu editei ó E é bem básico ó Bacaninha só pra deixar aí pra vocês aí Quem for desse clã aqui ó Pode tá baixando aí beleza E se você tiver tentando fazer a Desafio resub de V1 Vocês podem tá tentando fazer aí Manda um vídeo comentário lá Com a... Com o desafio concluído E o primeiro que desafiar Até o Rudi ali de indicação da... Da polícia ali ó Já dá pra entender o que que é né É nível 2 de procurar Tá bacana Essa é a sua América E é isso aí galera Vocês tentem fazer lá E concluir o próximo Continua valendo ainda o desafio Então o próximo vencedor Pode pedir um Rudi novo aí Do jeito que quiser Qualquer tema Que eu tento fazer aí Beleza? É isso aí galera Fui 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 Liberou, Nesul! Você quer me? O que é isso? 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 O que é isso?